Sexo frágil é coisa do passado. Há muito tempo as mulheres vêm mostrando que são fortes e esforçadas. Na última década, o nível de instrução das mulheres se manteve mais elevado que o dos homens. Dados do Censo de 2010 traduzem em números uma percepção que a gente já tinha no dia a dia. Com mais estudo, as mulheres ampliaram o espaço no mercado de trabalho. Tem muita mulher competente assumindo o cargo de chefia porque está mais instruída. E elas estão em diversos setores da economia. A maior prova disso é que hoje o Brasil tem uma presidenta, Dilma Rousseff. Mas apesar das inúmeras conquistas, as mulheres precisam batalhar mais para mostrar do que são capazes. Vamos ao fato. Elas são donas de casa, mães, esposas, algumas estudam e mesmo com tanta coisa para fazer, conseguem trabalhar. Uma rotina pesada, oito horas por dia. Esse é o cotidiano de milhares de brasileiras. Muitas são inclusive chefes da família. A pessoa é responsável por estabelecer as prioridades para o uso do dinheiro e, portanto, conduzir o destino de todos em casa. Nesta rede de supermercados de Fortaleza, grande parte dos funcionários é formada por mulheres. Elas fazem a diferença. Eu acho que tanto o homem como a mulher são fundamentais nos seus papéis. Obviamente que essa situação que posiciona a mulher com o salário e, às vezes, uma carga horária diferenciada do homem, leva ela e estimula que ela se capacite mais e que, na soma, muitas vezes, ela até esteja mais preparada para o exercício da sua função. Obviamente que ser um caixa é você hospedar a pessoa. É uma forma de hospitalidade dentro do check-out de um supermercado. E a sensibilidade feminina realmente existe, embora você tenha nos homens também uma capacidade, desde que treinados, para exercer a mesma função. Eu não vejo por que o mercado discriminar dessa forma, especialmente o salário. Cristiana tem contato direto com os clientes e já passou por situações desagradáveis, talvez pelo simples fato de ser mulher. Com o tempo, aprendeu a tirar de letra o constrangimento. Levar numa boa, se for meio pesada a brincadeira ou coisa parecida, um simples sorriso e sair de fininha, que resolve. O segredo é isso, é manter a simpatia, por incrível que pareça. Por mais que seja uma situação pesada, como acontece, por ser mulher, mas a gente consegue tirar de letra. O comprometimento com o trabalho e um certo jogo de cintura podem ser a receita para o sucesso profissional. A recompensa, Cristiana afirma, vale a pena. Nós já somos grandes vitoriosos, né? Estamos cada um ocupando o lugar desejado, o lugar merecido. Eu, Cristiana, além de trabalhadora, sou mãe de família, tenho uma bebê de 4 anos e consigo distinguir as duas coisas. Consigo trabalhar fora e consigo manter minha vida familiar. E isso é que é o bom, porque também ficar na rotina não adianta, né? Tem que correr atrás, derrubando o suor. E o que vale no final do mês é ter aquele dinheiro que é seu e você poder contar. Isso é bom demais. E para falar sobre as conquistas e desafios da mulher no mercado de trabalho, a gente recebe hoje, no programa de fato e de direito, a representante da Comissão da Mulher Advogada na OAB Ceará, doutora Giovanna Santiago, e a professora universitária, Lora Aronovitch. É isso, Lola? Lola Aronovitch. Aronovitch. Muito obrigado pela presença de vocês. Doutora Giovanna, eu comecei meio que falando que a mulher precisa se esforçar mais para mostrar a que veio no mercado de trabalho. Isso é um fato mesmo ou é machismo da minha parte? Não, não é que tem que se esforçar para mostrar. Eu acho assim, que os direitos que estão dispostos na Constituição e na CLT ainda não estão, ainda não foram efetivados. Para a mulher especificamente ou para o trabalhador de uma forma geral? Para as mulheres, assim, eu falo aqui para as mulheres especificamente. Obviamente nós tivemos alguns avanços. As mulheres vêm entrando em maior número no mercado de trabalho formal, com a carteira assinada e com todos os direitos garantidos, em maior número nos últimos anos. Inclusive, como foi dito, vêm ocupando mais cargos de chefia. Mas ainda não é possível afirmar que há uma igualdade de salários entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Certo? Apesar de a escolaridade ser mais elevada, o nível de escolaridade ser mais elevado entre as mulheres. Segundo o IBGE, para se ter uma ideia, em 2014, as mulheres estavam recebendo apenas 74% do salário dos homens. Então, a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido. No direito, também é assim? A senhora vê, recebo muita advogada aqui no programa e vejo muita advogada lá no Fórum Altranunes, por exemplo. Também existe essa disparidade? Olha, eu não tive acesso a nenhum estudo que me dê números sobre isso, mas eu acredito que sim. Eu acredito que em quase todas as áreas acontece isso. As mulheres recebem salários menores. A Lola está aqui por um motivo bem especial, que ela tem um blog que fala sobre as conquistas da mulher e os desafios também. Como é que surgiu essa ideia de escrever sobre isso, Lola? Eu comecei em 2008, o meu blog tem 7 anos e eu sempre fui feminista, desde que eu tinha 8 anos de idade. Então, eu quis fazer um blog pessoal, só que no pessoal, a pessoa que eu sou acaba transparecendo. E eu sempre fui feminista, então as pessoas também tinham muito interesse em falar sobre isso. Então, o blog foi virando um blog praticamente, exclusivamente feminista. Se bem que eu falo de vários outros assuntos também. Vou até pedir para botar o endereço aqui na tela. Tem muito acesso o teu blog, né, Lola? É um sucesso. Homens e mulheres acessam? Eu acho que sim. Eu diria que 65% são mulheres. 65% são leitoras. Mas tem muitos homens também. E o blog tem uma média de 200 mil visitas por mês. Por mês, o que é muita coisa, né? É bastante. Agora, isso é uma forma de dar voz a problemas do cotidiano? Você recebe denúncias de mulheres, por exemplo, e coloca isso lá no blog? Sim, sim. Eu publico muito o que eu chamo de guest post, que é post convidado. Então, para não ficar apenas a minha voz, a minha vivência, a minha experiência aqui é muito limitada, né? Porque eu sou uma pessoa privilegiada, né? De classe média, com ensino superior, doutorado e tal. Então, eu dou voz a todo mundo que me procura. Para falar de violência doméstica, para falar de estúpido, para falar de discriminação no trabalho. Sobre qualquer coisa que as pessoas quiserem falar. Geralmente, mulheres. Racismo, homofobia também é muito comum. Acaba que é um nicho que ele é peculiar. Ele é muito parecido na circunstância. Eu penso isso ou não? De pessoas que sofrem esse tipo de preconceito. É, eu acho que as pessoas preconceituosas geralmente carregam um combo de preconceito, sabe? É muito difícil uma pessoa ser apenas machista e não ser racista e não ser homofóbica. Machismo e homofobia estão sempre juntos. Mas, geralmente, as pessoas também são classistas. Quer dizer, tem preconceito de classe, tem preconceito contra o nordestino. É muito difícil ter um preconceito sozinho. Eu acredito. Você é professora universitária também, na faculdade, por exemplo. Como é que está a mentalidade dos jovens que estão começando no ensino superior agora? Eu acho que está melhor. Eu vejo essa diferença. Quer dizer, as universidades viraram um espaço de combate também aos preconceitos. Então, praticamente toda universidade federal tem um coletivo feminista, tem um coletivo negro, tem um coletivo LGBT. Então, a gente está tornando a vida dos machistas e dos preconceituosos em geral muito mais difícil do que era antes. Isso aí tem mudado muito nos últimos dez anos e as pessoas sentem. Mas, a gente ainda vê direto os trotos machistas, festas machistas, onde, inclusive, acontecem estupros. Ainda tem muito que mudar. Tem, é verdade. Doutora, como é que é esse trabalho da comissão lá na OAB que você representa? Bom, nós estamos na ativa há mais ou menos dois anos. Nós já fizemos algumas atividades, já fizemos um debate lá na sede, na FESAC, sobre a representação feminina na mídia. Nós trouxemos publicitários, uma advogada para falar do assunto, por exemplo, propaganda de cerveja com a mulher representada. A gente procura trazer esse debate para o meio, para o âmbito da OAB, que é bem importante, porque ainda há muito machismo no direito. Fizemos, participamos de trabalhos de outras comissões também da Secretaria da Mulher, coordenadoria, junto às delegacias também. Nós procuramos participar de atividades de combate à violência doméstica, sempre nesse sentido. O Estado do Ceará, por estar na região Nordeste, ele é sempre caracterizado pela violência doméstica contra a mulher. Você acha que é característico da região, isso é cultural nosso aqui da região ou não? Não, talvez em números absolutos aqui possa ter um número maior de casos registrados de violência. Mas eu acredito que no Brasil inteiro há essa tendência, é um problema de âmbito nacional mesmo. Aliás, de âmbito mundial. Mundial, infelizmente. É universal, é um dado universal. O Ceará não é o Estado mais violento, de jeito nenhum. O Estado mais violento é considerado do Espírito Santo, por algum motivo que a gente não tem. Talvez denunciem mais também, né? Pode ser também, mas o Espírito Santo é o primeiro. O Ceará está bem mais para lá do que para cá, quer dizer, está na metade dos menos violentos. Mas ainda assim é muito violento, né? Os dados que a gente tem no Brasil são assustadores, que são que por dia 15 mulheres são mortas todos os dias, né? Geralmente, quase todas, pelo companheiro ou ex-companheiro. Então, a mulher, ao querer se separar, ao pedir o divórcio, ela acaba sendo vítima de um tipo de homicídio que é diferente e que a gente quer tipificar como feminicídio. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. O programa de fato e de direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho, volta já. Estamos de volta com o programa de fato e de direito, hoje falando sobre as conquistas e desafios da mulher no mercado de trabalho. Comigo aqui no estúdio, a representante da comissão Mulher Advogada na OAB Ceará, doutora Giovana Santiago e a professora universitária Lola Aronovic. Doutora Giovana, a gente acabou de passar pela premiação do Oscar e teve um fato curioso que a atriz que ganhou o prêmio de coadjuvante, a Patrícia Arquete, fez um protesto muito sutil reclamando que mesmo em Hollywood, nos Estados Unidos, elas recebem menos que os homens, os cachês dos filmes. É muito pertinente isso, né? A gente nem imaginava, talvez. É bom trazer isso à discussão também. É, como a gente estava falando, o machismo e a violência e a desigualdade são assuntos... É mundial. É mundial. E eu fiquei muito feliz porque ela usou um espaço, teve um alcance mundial para fazer essa crítica. E aí, Lola, qual a sua pergunta? É, e não só isso, né? Porque o Oscar tinha sido muito criticado. O Oscar é constantemente criticado, assim como o Hollywood inteiro, porque, na verdade, os dados são incríveis, né? Mas o espaço onde as mulheres menos têm trabalho, menos têm área para trabalhar em todas as áreas dos Estados Unidos é no cinema. É uma coisa impressionante, porque metade dos estudantes de cinema, das faculdades de cinema nos Estados Unidos, são mulheres. Mas quando elas acabam a faculdade, elas não conseguem emprego. Então, você vê no Oscar... Isso, né? A gente está falando só de atriz, né? Roteirista... Roteirista, tudo, tudo, né? Diretoras, principalmente diretoras. É só ver que a gente já está com quase 90 anos de Oscar. Cada ano são indicadas 5 pessoas para melhor diretor. Então, faça os cálculos, né? 5 vezes 90 dá 450. Dessas 450 pessoas, 5 foram mulheres indicadas. É muito pouco. 3 foram negros. Uma mulher ganhou. Nenhuma negra foi indicada na história do Oscar. Então, por isso, o Oscar é muito criticado, né? Porque quem vota no Oscar são as pessoas que já foram indicadas. Ou seja, 93% do Oscar é branco. Homem. 70% é homem. E eles acabam premiando e escolhendo histórias que são referentes, que têm mais identificação com eles, com quem vota. Então, por isso que foi tão importante a Patricia Kett, que fez um papel importante, um papel de mãe solteira no filme Boyhood, que apesar do nome, né? Que fala de um menino, mas o filme tem muito a ver com ela, né? O filme, na verdade, poderia se chamar Maternidade, se quisesse, né? Então, foi muito legal ela falar isso no Oscar, né? Ela levantar essa bandeira. E não só isso. O Oscar também podia ter escolhido não registrar, por exemplo, o entusiasmo da Meryl Streep, que sempre foi uma atriz feminista e é a atriz mais respeitada, talvez, da história da cinema, né? Mais indicada do Oscar também. Mais indicada da história do Oscar, né? Que aplaudiu de pé na hora. Aplaudiu de pé, gritou, né? E a Jennifer Lopez também. Então, quer dizer, foi uma escolha de quem estava nas câmaras, né? Do editor, tal, mostrar aquele momento que talvez tenha sido tão importante quanto o discurso em si. Com certeza. Então, foi muito bonito. Eu noto hoje um fato importante, eu não sei se isso é bom. Existe um segmento já muito voltado para a mulher, tem companhia, a Eric fez um toalete exclusivo, para a mulher no transporte público, existe essa ideia de ter um horário específico e carros específicos para a mulher puder andar mais à vontade. Isso é bom, Lula, na sua opinião? Isso é necessário mesmo? Não entendi muito bem. O vagão exclusivo para mulheres... Segmentar isso, é. Eu, geralmente, sou contra a segregação, né? Eu não quero que tenha segregação. Eu gostaria só que as mulheres pudessem andar no transporte público, na rua, sem serem assediadas, que é o que todo mundo quer. Eu sou contra, né? Porque, inclusive, tem um problema também das trans, das pessoas trans, em que vagão que elas vão ir, né? Isso é complicado. Elas vão ser discriminadas nos dois. Porque na legislação não há definição de que toalete usar, por exemplo, fica confuso para o próprio usuário. Mas nesse serviço, por exemplo, de ter um toalete exclusivo para a mulher, de ter um carro exclusivo no transporte público, um vagão no metrô, você concorda, doutora Giovana? Não, eu também não concordo. Eu acho que isso vem muito da polêmica de, ultimamente, vem tornando bem público... Isso não acaba com o problema, por exemplo, né? Exatamente, não acaba. Eu lembro que eu andei uma época numa companhia aérea e que a tripulação era toda feminina, inclusive, a comandante. E o avião era rosa. Eu sempre me pergunto por que tem que caracterizar assim. Essa diferenciação, não sei se ajuda muito também. Não, não ajuda nem um pouco, né? Nada. Mas, assim, por exemplo, eu sou a favor que tenha mais banheiros femininos, por exemplo, porque a gente, quando vai ao banheiro, a gente leva muito mais tempo vendo banheiro do que os homens. Então, por exemplo, ter o mesmo número de banheiros femininos e masculinos não é igualdade, entende? Porque a gente tem necessidades diferentes. Então, talvez seja preciso mais banheiros para mulheres. A informação hoje, a gente está falando também que as mulheres, elas são mais preparadas, elas têm muito mais mulher no mestrado, no doutorado. Isso é importante? É uma arma de defesa para si, para a mulher? Sem dúvida, né? Hoje, 53% das pessoas que têm mestrado são mulheres. Então, algum dia, essa autoescolaridade, né? Que as mulheres já são maioria em todos os níveis de educação no país, né? Desde o básico até o doutorado. Algum dia isso daí vai se refletir nos salários, né? E algum dia a gente vai parar de receber 30% menos do que os homens, que em geral é isso que a gente recebe, né? Fazendo o mesmo serviço. E às vezes melhor, eu confesso. Mulher é mais caprichosa, isso aí a gente sabe. Doutora Giovanna, o fato da mulher, às vezes, abrir mão da carreira para ser dona de casa, parece que perde um valor para a sociedade de uma forma geral. Isso é muito injusto, né? Porque ser dona de casa e ser mãe é uma tarefa que não deve ser fácil. Não, não é. E a mulher trabalhadora também, muitas vezes, é mãe e dona de casa. O papel social da mulher já traz muito mais responsabilidade, muito mais... Por isso, as ações afirmativas e a legislação específica com direitos específicos para a mulher. Porque reconhece esse papel social. A senhora acha que nessa gestão da presidente Dilma Rousseff, houve mais atenção para a mulher de uma forma geral? Pelo menos aqui no Minha Casa Minha Vida, a gente sabe que o registro do imóvel é no nome da mulher. Isso já é uma grande ajuda, né? Já é. O benefício do Bolsa Família também, a mulher que recebe. Então, talvez... Isso é importante. Isso é muito importante. Também concorda, Lola? Sim, sim. Isso aí foi um efeito colateral. Não sei se foi planejado do Bolsa Família, mas ao ser pago diretamente para a mulher, deu mais poder para a mulher dentro de casa. Não é que a mulher agora está toda poderosa mandando marido, nada disso. Mas talvez tenha equiparado um pouquinho a situação de total desigualdade que era antes. Então, eu acho que foi um efeito colateral muito positivo do Bolsa Família. Lola, eu já ouvi uma coisa que eu particularmente não concordo. Eu quero saber a sua opinião. Homens reclamando que tem lei para atender mulher no caso de violência doméstica, mas não tem lei para atender o homem. Uma lei Maria da Penha inversa. Já ouvi muito isso, inclusive. Qual a sua opinião? As pessoas falam essas coisas sem pensar, achando que os números são iguais. Não são iguais. Claro que há homens que são vítimas de violência doméstica e eles também deveriam denunciar e eles têm punição para as pessoas que cometem violência doméstica. Mas é a mesma argumentação que as pessoas têm para falar, por exemplo, contra a delegacia da mulher. Mas a primeira delegacia da mulher foi fundada em São Paulo, aqui no Brasil, em 1985. E aí, as mesmas coisas que falaram contra a lei Maria da Penha falaram contra as delegacias da mulher. Ah, é privilégio das mulheres, porque já tem delegacia para todo mundo. Mas como que as mulheres eram atendidas na delegacia antes da delegacia da mulher? Elas chegavam lá, eram atendidas por pessoas totalmente despreparadas, quase todos homens, que muitas vezes riam de um relato de estúpido, por exemplo, ou desconfiavam, ou falavam uma coisa totalmente inadequada. Então, hoje o tratamento é muito melhor. E a gente precisa desse tratamento, não é que é melhor, mas a gente precisa de um tratamento diferenciado, porque afinal as mulheres são muito mais vítimas de violência doméstica do que os homens. Então, é importante, antes da lei Maria da Penha, o homem que cometia violência doméstica, ele pagava no máximo, no máximo, uma cesta básica, fazia algum serviço assistencial e acabava, não ia preso. Inclusive, a lei Maria da Penha foi criada quase no limite mesmo que o crime que foi cometido contra a lei Maria da Penha, que a deixou paralítica para o resto da vida, já ia expirar. Então, foi toda uma pressão internacional e foi uma conquista muito importante para a gente. Ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito. Até daqui a pouco. As conquistas e desafios da mulher no mercado de trabalho são o tema de hoje do programa de Fato e de Direito. Para debater o assunto estão comigo aqui no estúdio a representante da comissão Mulher Advogada na OAB Ceará, doutora Giovana Santiago e a professora universitária Lola Aronovic. Doutora Giovana, a mulher, a CLT, ela assiste a mulher de uma forma diferenciada. Isso, claro, é uma conquista. Na gestante, por exemplo, a trabalhadora gestante, ela tem alguns direitos adquiridos. Ela tem a licença maternidade que oscila entre 4 e 6 meses, dependendo da empresa. E isso gera uma estabilidade para essa trabalhadora ou não? A gestação gera uma estabilidade provisória. O direito à estabilidade provisória no emprego. Certo. Certo. Mesmo, por exemplo, em casos de contrato de trabalho por tempo determinado, a trabalhadora gestante não pode ser demitida sem justa causa. E essa estabilidade, ela vai do momento em que a empregada descobre a gravidez e comunica ao empregador, até 5 meses após o parto. Inclusive, em 2013 foi ampliado esse direito para a trabalhadora que esteja, por exemplo, em cumprimento de aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado. Ela continua, mesmo nesses casos, tendo o direito à estabilidade provisória. Também eu acho importante esclarecer que o desconhecimento da gravidez também não impede a estabilidade. Certo. Por exemplo, se a trabalhadora descobre a gravidez após ser demitida, ela pode procurar a justiça para pleitear o direito à estabilidade provisória. E aí o juiz pode determinar a sua reintegração ao emprego ou ele entendendo ser inviável essa reintegração, ele pode converter em indenização. Outro direito também da trabalhadora gestante é que ela pode ser ausentada do serviço para fazer exames, para consultas médicas, quantas vezes forem necessárias e comprovando esses exames, ela não pode ter o seu salário, não pode sofrer nenhum desconto no salário. Mas tem muita empresa, infelizmente, que espera só esses cinco meses, que são geralmente os quatro da licença, mas um que ela voltou a trabalhar, para demitir. Isso é legal, infelizmente. Não tem nenhum recurso do direito do empregador, mas dependendo do caso, a trabalhadora ingressando na justiça e conseguindo provar que a dispensa foi discriminatória, ela pode conseguir aí uma indenização, pode conseguir converter esse quadro. Essas assistências são importantes para a mulher? Essas conquistas são fundamentais? Fundamentais, importantíssimas e a tendência é que se ampliem esses direitos cada vez mais. Lola, concorda também? Totalmente. Lola é mãe? Não, eu não sou. Não, tá. Eu sou uma exceção. Eu e meu marido, apesar de a gente estar junto faz 25 anos, a gente optou por não ter filhos e não é uma obrigação ser mãe, então não sou. Mas a gente, o feminismo é totalmente a favor de, por exemplo, a ampliação da licença paternidade. Não só da licença maternidade, mas a licença paternidade é uma luta feminista também. Porque a gente quer que os homens também cuidem da casa. Participem desse momento. Dos filhos. Hoje, se eu não me engano, são poucos dias para o homem. Pouquíssimos, né? E espera-se que seja um mês, pelo menos. É, a gente quer que seja... E, na verdade, a gente gostaria até que fosse equivalente, né? Ou como é na Suécia, por exemplo, né? Claro que a gente está comparando com um país que tem alto grau de seguridade social. Mas lá, por exemplo, acho que são 12 meses, né? Ou 16, 18 meses. É muito alto. Eu acredito que deveria ser igual o período. Porque enquanto o homem participar menos da vida doméstica e da vida dos filhos do que a mulher, essa desigualdade do papel da mulher em relação à família do homem vai continuar. Com certeza. Agora, tem um fato que eu tenho dúvida. Se ela descobre... Passou por todas as fases de uma seleção, foi aprovada, no exame admissional, descobre que está grávida. A empresa, ela pode não contratar por isso ou ela é obrigada? Não, por isso não. Não. Isso é discriminação. Porque isso deve acontecer também. Deve acontecer. Acontece, né? No mercado de trabalho, isso acontece a todo momento. Isso é discriminação. Não pode acontecer. Inclusive, o empregador também não pode exigir nenhum exame de gravidez. Não pode existir nenhuma comprovação de esterilização, por exemplo. Está expressamente proibido. O que a doutora está falando parece um absurdo, mas, na verdade, isso é fato. Tem empresa que já chegou a cobrar isso. Mulheres esterectomizadas para poder trabalhar. Nós vimos, inclusive, agora o deputado Jair Bolsonaro defender que as empresas deveriam poder pagar menos por trabalhadoras grávidas. Ou, em geral, que as mulheres deveriam receber menos. Foi isso que ele falou. Jair Bolsonaro merece um programa à parte ou não. Mas, enfim, isso é um retrocesso total, né? Total, né? Eu acho que ninguém na sociedade pode aceitar uma coisa dessas, pode tolerar um discurso tão retrógrado mesmo, depois de tantos desafios, tanta luta para chegar onde a gente chegou. E aí vem alguém querendo dizer que as mulheres deveriam receber menos porque é um desperdício. Ou porque é muito ruim para as empresas contratarem a mulher porque elas vão engravidar. Sim. Meu Deus, parece até piada. Lola, você é privilegiada no sentido de conseguir expressar o que sente e no feminismo também, mas acaba sendo vítima de coisas desagradáveis. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal de casa, de pessoas que passam coisas bem desagradáveis para você por telefone. Enfim, o que é que acontece? É, eu acho que não sou só eu, né? Eu devo ser talvez o maior alvo, né? Mas é porque o meu blog tem maior visibilidade. Mas eu acho que todo ativista social que tem algum lugar na internet, ou mesmo fora da internet, acaba recebendo muito, uma reação negativa muito forte, né? De pessoas conservadoras, retrógradas, que não querem nenhuma mudança, que ficam com muita raiva de qualquer diferença, né? De qualquer mudança, qualquer conquista. Então, infelizmente, acabo recebendo muitas ameaças de morte, de estupro, desmembramento, tortura, morte do meu marido. Eles gostam muito de desejar a morte do meu marido, né? Então, eu tenho uma obsessão pelo meu marido. É como se uma feminista não pudesse ser casada, entende? Isso já virou caso de polícia, claro. Já, eu fiz dois BOs, né? Um em 2012 e agora um três anos depois. Já teve alguns homens, né, desses grupos mais extremistas que foram presos. Dois deles foram condenados a um ano, a seis anos e meio de prisão. Eles ficaram um ano e poucos meses presos. Mas, infelizmente, assim que eles saíram, eles começaram a fazer a mesma coisa que faziam antes. E é muito ódio. É uma coisa que eu fico realmente surpresa, porque antes do meu blog, né, sete anos atrás, eu não imaginava que existia tanta misoginia, tanto ódio contra as mulheres. Claro que eu tinha uma ideia, mas é totalmente diferente, né, de sentir isso aí na pele. E também, um nível de ódio, né, é inacreditável. E gratuito, né? Pra quê? Total, né? Lola, só pra encerrar, dá mais uma vez o endereço do blog, é escreva. É, escreva Lola, escreva. Mas é só procurar, é só escrever Lola no Google que ele leva lá. Que ele leva lá. E quem quiser conhecer mais seu trabalho, quiser conversar com você, você responde lá as postagens, né? Eu também ofereço um curso de extensão na UFC, que tá aberto a toda a comunidade, não precisa ser aluno da UFC, que é discutindo gênero através de literatura e cinema. Que bacana. É bem legal. Então, quem quiser fazer, é toda terça-feira, quer dizer, é uma terça-feira sim, outra não. São só oito encontros durante o semestre e é bem no horário do almoço, no campus do Benfica, pra que as pessoas possam fazer. Então, estão todos convidados. Doutora Giovanna, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da comissão, procura lá a ordem. Pode acessar também a nossa página no Facebook, também é só procurar a comissão da ABCE Mulher. Ok, muito obrigado. Parabéns pelo Dia da Mulher que tá chegando, 8 de março. Bom trabalho pra vocês, sucesso aí. Antes de terminar o programa de hoje, eu volto a lembrar que vem aí mais uma Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que acontece de 16 a 20 de março. Para participar, é só entrar em contato pelo telefone 0800-280-1771, de segunda a sexta-feira, de 7h30 da manhã, às 3h da tarde, ou acessar o endereço eletrônico trt7.jus.br, onde estão disponíveis todas as informações. Não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de fato e de direito, vendo suas dúvidas e sugestões sobre relação de trabalho. Nosso e-mail, anote aí, de fato e de direito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, 85 DDD de Fortaleza, 3388-9426. Quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho? É só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho